Seja adorado Jesus, que o Teu nome seja glorificado em cada família, em cada lar. Aleluia! Pai, mundo inteiro clama por socorro, onde vamos parar? Essa tal pandemia já nos assola, tantas famílias sofrendo de dor, por perder um alguém, por conta de um vírus mortal. Pai, misericórdia, por favor, ouça o clamor dessa nação, que em pleno sofrimento, pede um pouco de atenção. Só Tuas mãos pra nos salvar, e nos tirar a aflição. Pra onde irei, Senhor? Nos dê a Tua direção. Se o meu povo se humilhar, buscar minha face e se arrepender, do alto céu ouvirei Sua voz, e Sua terra também salarei. O mundo inteiro precisa saber, que é necessário me clamar com fé, orar intensamente pedindo perdão, em uma só voz, em plena comunhão. Pai, mundo inteiro clama por socorro, onde vamos parar? Esperar, que essa tal pandemia já nos assola, tantas famílias sofrendo de dor, por perder um alguém, por conta de um vírus mortal. Pai, misericórdia, por favor, ouça o clamor dessa nação, que em pleno sofrimento, pede um pouco de atenção. Só Tuas mãos pra nos salvar, e nos tirar a aflição. Pra onde irei, Senhor? Nos dê a Tua direção. Se o meu povo se humilhar, buscar minha face e se arrepender, do alto céu ouvirei Sua voz, e Sua terra também salarei. O mundo inteiro precisa saber, que é necessário me clamar com fé, orar intensamente pedindo perdão, em uma só voz, em plena comunhão. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se arrepender, do alto céu ouvirei Sua voz, e Sua terra também salarei. Se o meu povo se humilhar, que é necessário me clamar com fé, orar intensamente pedindo perdão, em uma só voz, em plena comunhão. Pai, mundo inteiro clama pro socorro. Pai, mundo inteiro.